Ai cara, tá bom, agora vai ter que ser hoje, hoje é o dia em que eu vou voltar naquele parque de animatronics Hum, pra ser sincero, eu tô um pouco quanto assustado em relação a isso, porque né, como que os animatronics eles vão me tratar quando chega lá? Será que, será que o Phantom Fred vai me trazer um presente? Ai tá, 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 mas isso não é hora, eu já conversei com o novato e ele disse que hoje está tranquilo pra mim ir lá E que o portão do parque ele vai deixar aberto pra eu pegar e entrar sem nenhum problema É isso, ok, então uma coisa que eu tenho que fazer é chamar o Fox e o Pigpet pra juntos nós irmos lá pra pizzaria Pizzaria não né, porque é um parque Tá, então deixa eu ir aqui, só deixa eu fazer minha média e porque a porta tá aberta Hum, sei lá hein, mas será que tem alguém hein? Ou será que meu chefe, meu chefe esqueceu a porta aberta Eu hein, tá, deixa eu olhar o desenho de hoje, deixa eu ir lá pra minha sala que eu preciso resolver umas coisas ainda Ah, peraí, 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 peraí Por que tem esse desenho, meu? Dixie, por que? Por que você fez um desenho assim, meu? Ai cara, guarda noturna, vigia Ah, é, já basta meu chefe ter me zoado por causa desse desenho Agora ele vai me zoar por causa daquele se ele ver Ai, é, mas se bem que o desenho ficou muito bonito Eu hein, por que eles fazem um desenho tão bonito, mas eles fazem um desenho tão bonito de mim na versão feminina Ai, alguém precisa examinar essas crianças, eu hein Tá, deixa eu ir pra minha sala Antes que, né, vai se o Rick, pô, acorda, se desperta e vem correndo atrás de mim Tá, agora, hum, eu precisava saber aonde que o Fox está Provavelmente ele vai tá ali pelo... É, pela parte do barco dele Mas será que ele tá lá mesmo? É o Pigpet, cadê o Pigpet? Pigpet! Ei, ei, ei! Que susto Ué, susto por que? Não ainda Você apareceu do nada Ué, mas eu ainda sou teu grito, como sempre Eu sei, mas eu pensei que você tava vindo lá do outro lado Eu fui olhar desse lado, não sei por que Ah, porque eu sempre venho por esse lado, ué Ah, tá, 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 tá bom, tá bom Mas e aí, Pigpet, você tá preparado pra hoje? Não Não? Como assim você não tá preparado pra hoje, Pigpet? Porque tinha que ser ontem Você mesmo disse que ia ser ontem, não era ontem? Claro, ia ser ontem, mas só que... Infelizmente não deu, né? Por quê? Você não viu que meu ex-chefe chegou aqui? Ah, é, né? O cara de vermelho lá Fiquei até com medo Ficou com medo? Por quê? Ele não dá medo? Não, eu fiquei com medo dele me ver andando, né? Vai que, sei lá, ele também é um participante do ceifador de animatórios É, pior que é mesmo, mas... Mas ele te viu ou não? Quase, quase, quase Mas ele era bobão, acabou entrando no banheiro Ah, tá Ainda bem, mas tá, 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 tá Mas tirando isso Você está pronto pra ir hoje? Lá pra... Tá bom, eu vou hoje, mas... Tem uma coisa Tem uma coisa? Que coisa é essa, hein? Só vai nós dois mesmo? Não, vai eu, você e o Foxy, malvado Ah, então fique à vontade pra procurar Porque eu fui procurando a pizzaria inteira e não encontrei ele Que... Por quê? Ele não tá na pizzaria? Não Eu procurei tudo Foi lá na... É, na caverninha dele Dentro do barco e nada Ou ele saiu mais cedo Ou ele pulou fora Ai, cara, eu não acredito que o Foxy fez isso Ai, justo hoje que eu ia precisar dele Ele não tá aqui Tá, 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 mas... Tomara que ele tenha ido pra... Pra pizzaria lá Porque caso ele não tenha ido Eu acho que alguma coisa vai acontecer Eu preciso da ajuda dele Por causa que ele... Eu acho que ele... Ele pode ser uma ajuda bastante Pra botar ordem naquilo É, ele seria... É, ele seria oficiente como... Como é que se diz? Bucha de canhão Bucha de canhão? É, ele fica na frente Recebe toda a bala de canhão que viaja E a gente chega pro... É, é... É, é, é... Tá, 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 tá Então... Por hoje só vai ser eu e você, então Hum... Tá bom, tá bom Vai ser só nós dois mesmo Porque eu tentei chamar os outros lá Eles simplesmente disseram que não iam se intrometer Mas também não iam atrapalhar Então... Vai ter que ser só nós dois Tá, então... Então você tá preparado, né? Então vou... Bora lá, bora lá Tá bom, vamos Mas... Mas peraí, peraí O quê? Como a gente vai sair daqui? Ué, pela... Hum... Pior que... Que pela frente não dá Vai se alguém te ver É exatamente isso que eu tava pensando Hum... Peraí Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ah, peraí Já sei Nós podemos sair pela cozinha A saída da cozinha? Mas dá onde isso? A saída da cozinha dá no estacionamento Estaciona... É, estacionamento Aonde nós vamos pegar o nosso carro O meu carro, né? E nós vamos lá pro parque O que é um carro? Ai, esqueci que você é um animatronic Tá Carro é um... É meio que... Hum... 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 Digamos que... Uma coisa que te leva pros lugares mais rápido Uh, gostei, gostei Eu vou querer um desse Você não pode ter um carro Você é um animatronic Eu posso ter um carro sim Eu posso pegar aqui E pra lá pra trás Rapidão Porque esse corredor... Aquele corredor é muito grande Não, não, não Você não pode pegar o carro pra entrar aqui dentro Ah, mesmo que tenha um carro já aqui dentro Não, de certa forma ainda pra gente ver isso É por aqui, né? É por aqui, vem cá Ali meu carro Vem, entra Ó, então aqui no carro Tá, toma cuidado, hein Toma cuidado se alguém... Que alguém pode te ver Tá, eu vou entrar no carro Você entra, hein? Vai, entra aí Deixa eu entrar também Tá Beleza Mas... Você tá preparado ou... Pigpet? É claro que eu tô preparado Você acha que eu sou o que? Desculpa Então... Tá bom, tá bom, tá bom Então... Vamos lá Eu vou tentar até sair lá pelo outro lado do estacionamento Ih, pior que... É o outro estacionamento Tá É, vai ter que sair por esse aqui também Ok, então vamos lá E tentamos chegar o mais rápido possível Ok Então, Pigpet Eu te apresento O parque Dos animatronics Mais conhecido como Freddy's Park Ah, parece um... Um daqueles estacionamentos Só que maiores É, 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 é Ele é literalmente enorme esse parque aqui Você vai ver como que é Tá, deixa eu descer daqui Ah, tá Um parque aqui na frente Eu pensei que era esse negócio preto aqui Que... Que... Aqui é um estacionamento só Onde guarda os carros Ah... Então por que só tem o seu? Ah, porque ele tá fechado O que? Não vou até inútil mesmo Não acredito Ele de... Ai, ele deixou as grades do parque fechada Meu amigo É um idiota Parece você Ai, tá, 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 tá Pensa, tá Pensa, tá Pensa, tá Pensa, pensa Pensa, pensa Nossa, esse parque é grande, hein? É, ele é grandão Mas... 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 O que? Nós podemos... Tá, tá Eu acho que eu já fiz isso Nós vamos... Nós vamos tentar passar pelo lado Pelo lado tem como pular um parque Tudo bem Peraí, 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 peraí Tem uma estátua do Freddy lá em cima É... Aham É, não é à toa Que o nome é Freddy Spark, né? Eu não acredito Que fizeram uma estátua pra aquele idiota Eu vou... Eu vou explodir Calma, calma Calma, calma Pigpet, calma Você não vai fazer nada Você não vai fazer nada Ó, você acalma Nós viemos aqui com um único intuito Acabar com essa bagunça que tá rolando nesse parque Tá bom Tá, então Então vamos lá, hein Não faça barulho Porque talvez Alguns dos outros animatronics Pode ver a gente Ok, ok Eu vou tentar não fazer barulho Tá Então Vem pra aqui Vem pra aqui É, melhor ir pelo canto mesmo Porque aqui é bem aberto Uh, olha só O negócio é grande, hein Eu tô falando nesse parque Que enorme Tá Ai, pulei Ok Tá, eu acho que por aqui dá Vem comigo Vem comigo Tô aqui Uhum Tá, agora eu Agora eu vou ter que descer isso aqui Mas se eu descer isso aqui Vai... Ai, será que vai machucar? Ai, ai 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 Você tá ficando maluco Na sala do vigia Ah, e é perto? Aham Mas por enquanto Eu ainda não encontrei Nenhum animatronic É mesmo, né? Ih O que será que eles estão fazendo Pra não estar nenhum animatronic aqui? Olha Se eles estão divididos em facções Vocês devem estar planejando em seus lugares Vezinhos lá Hum Pior que faz sentido Eles devem estar cada um em seu restaurante O restaurante dos Fun Times Da Circus Baby E até mais dos Rockstar Que eu nem sei se eles têm O restaurante deles agora Olha só Que eu não tenho um restaurante Que bacana Eu queria ter um restaurante mesmo Imagine só Big Pet Aqui só vendemos galinha assada Que? Por que galinha assada? Ah, eu vou vender bacon? Bacon sou eu, ué É É Pior que faz sentido Tá, tá, tá Tá, tá Mas Mas Vamos voltar ao foco Nós precisamos encontrar um novato E Eu acho que ele deve estar Lá pra sala do vigia Vem comigo Vem comigo